Fala João, Marcelo falando, procedimento padrão aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostra o funcionamento de tudo que eu negocio a distância, tá? Vamos lá, isso daí é o Angry Charlie V4, eu tô usando um sistema diferente aqui, eu tô usando sem amplificador, tá? Então tá passando por um controlador da Boss, o preamp aqui é um Marshall e eu tô usando minha interface pra jogar pra caixa ativa, tá? Então o meu som é esse aqui, ó, se a gente não ser um amplo, né, tá bem próximo. Engana bem, né? Bom, bora lá, pedal fletado. Vou começar a brincadeira, vou aumentar um pouco o drive, um pouco de volume, médio bastante, treble também. O Angry Charlie tem essa característica, ele é um pedal mais fechado, então por isso que eu tô ouvindo, mas é gosto, tá? Delay aí. Delay aí. Delay aí. Tchau, 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 tchau. Com o delay, e agora sem delay, né? Vale lembrar que, como ele é um pedal um tanto quanto fechado, você pode também aproveitar pra não dar um trouble boost nele, né? Tô usando aqui um bebê preamp pra essa função, ó. Continuar o ganho, deixa eu só jogar o volume, vou colocar mais engage aqui. Sem o bebê preamp, ó. Sem o bebê preamp, ó. Com o bebê preamp, ó. É isso, meu querido. O pedal está em pleno funcionamento. Já vou preparar o envio. Acabei de receber o delay. Tá bom? A gente vai se falando aí pelo WhatsApp. Um abraço.